Eu que jurei nunca mais amar ninguém Pela segunda vez amo alguém Pois já que a vontade me pede mesmo Sempre amando viver Embora para penar eu resolvi outra vez amar Eu que jurei nunca mais amar ninguém Pela segunda vez amo alguém E se eu apesar de jurado a ninguém ter amor A razão vou falar o que a vontade fez e a minha eu não sei negar E agora nem que eu decida não amar pode evitar de penar Será em vão e abandonar o meu amor confesso que não posso não Porque o grande amor que me atormenta e me faz sofrer Ele é meu sofrimento mas é meu maior prazer Eu que jurei nunca mais amar ninguém Pela segunda vez amo alguém Pois já que a vontade me pede mesmo Sempre amando viver Embora para penar eu resolvi outra vez amar Eu que jurei nunca mais amar ninguém Pela segunda vez amo alguém E se eu apesar de jurado a ninguém ter amor A razão vou falar o que a vontade pede e a minha eu não sei negar Eu que jurei nunca mais amar ninguém Pela segunda vez amo alguém Pela segunda vez amo alguém A razão vou ninguém ter amor A razão vou falar o que a vontade pede e a minha eu não sei negar A razão vou falar o que a vontade pede e a minha eu não sei negar